E vim conversar com o doutor Eduardo Martins. Ele é clínico geral e responsável pela triagem do Covid-19. Doutor Eduardo, tudo bem contigo? Tranquilo? Um jovem médico, mas já com uma experiência grande. E ele que vai falar com a gente. Muito obrigado pelo convite de vocês. Meu nome é Eduardo Martins, eu sou médico aqui no Instituto Nossa Senhora Aparecida. E é muito interessante a gente conversar sobre esse tema hoje. Só para a gente comentar, nos últimos meses, todos nós estamos vivendo essa fase ímpar em nossas vidas. Onde o medo, a incerteza, infelizmente por conta de toda essa pandemia, tem se tornado frequente no nosso dia a dia. E a gente chegou em um momento onde a situação individual, hoje em dia, ela acaba afetando o coletivo também. E daí está a necessidade de nós sermos responsáveis com todas as informações. Então, foi diante disso que o hospital, o Instituto Nossa Senhora Aparecida, ele tem se preparado desde abril deste ano, para a gente fazer um atendimento ali no pronto-socorro com os pacientes que chegam, fazer uma triagem adequada dos pacientes, com toda a equipe apta e paramentada. Porque a gente lembra que o pronto-socorro, ele é uma porta de entrada para todos os pacientes, independente de qual é a situação deles, se é coronavírus ou não. Mas, como a gente tem toda essa pandemia mundial, a gente tem que tomar uns cuidados com os pacientes, fazer uma triagem individual de cada paciente, de uma forma adequada para a gente manter a segurança de cada paciente internado aqui. Hoje em dia, nós somos em dois médicos lá no pronto-socorro, para atender os pacientes que chegam para a gente. Porque, lembrando, o pronto-socorro, ele é a porta aberta para todos os pacientes, independente do sintoma. Mas, claro que hoje, em decorrência de toda a pandemia, tem que ser feito um cuidado especial com todos os pacientes. A partir daí, então, é feita a triagem de cada paciente. Uma vez, a gente levantando a hipótese com sinais ou sintomas do paciente individual, individualmente, serão levantados, tem o sintoma de Covid, eles são colocados em uma área separada aqui do pronto-socorro, onde tem uma equipe lá apta e paramentada para fazer a avaliação desse paciente. E, em nenhum momento, ele tem contato com os outros pacientes que estão internados aqui ou outros profissionais que estão na área. A gente consegue, a partir dos sintomas e sinais, uma vez que o paciente se torna suspeito, a gente coloca ele nessa ala e dá início a todo o procedimento de, caso necessário, realmente uma internação com a necessidade de ficar internado, o paciente se tornando suspeito. A gente coloca o paciente na central de leitos e encaminha para o hospital referência em receber pacientes com sintomas do coronavírus ou não. Aqui, no momento, a gente não tem nenhum paciente internado na área de isolamento, não tem ninguém. E a gente segue fazendo essas medidas preventivas com todos os pacientes mesmo. Doutor Eduardo, a partir do momento que faz o exame, quanto tempo leva para se ter o resultado do sim ou não? Então, a partir do momento que o paciente do Instituto Nossa Senhora Aparecida chega para a gente aqui, uma vez levantado a hipótese de sinais e sintomas, a gente coloca ele na área de isolamento e caso tenha necessidade, é feito a coleta do teste rápido, mas é muito importante lembrar que o teste rápido a gente faz a partir do oitavo dia de sintomas. Então, se o paciente chega com três, quatro dias de sintomas, não tem a indicação da gente fazer o teste rápido aqui no hospital, mas é coletado uma vez suspeita, feito o suave nasal e esse exame, ele tem de três a dez dias para ser realizado a partir dos sintomas. Uma vez ele feito, se o paciente tiver a suspeita mesmo, a gente encaminha ele para a central e ele aguarda o resultado e o pessoal da equipe entra em contato com ele, da parte da epidemiologia, da regional de saúde. Doutor Eduardo, o que é coletado? Bom, tem, vamos colocar com o pessoal, fala o cotonete no nariz, né? Tem um outro nome, mas para que vocês possam entender, né? Qual é o outro tipo de material colhido na pessoa para fazer o teste? O teste que vai confirmar o resultado de positivo ou negativo, realmente é esse do cotonete, que a gente chama de suave nasal, né? Tem o teste rápido, mas que como a gente comentou, a indicação dele ser feito é só a partir do oitavo dia de sintomas do paciente, então se a gente faz antes, pode ser que dê falso positivo, né? O resultado dê positivo ou negativo e a gente não consegue dizer especificamente que o resultado é confiável. O que vai confirmar para a gente realmente é o suave nasal. E até o aguardar do resultado, a gente mantém as medidas, solicita tomografia de tórax para fazer um controle, ver como que está o estado atual do paciente, seguir de alguns exames laboratoriais que fazem a gente ter mais proximidade do diagnóstico, dos sintomas e sinais de gravidade do paciente no momento. Dr. Eduardo, esta coleta nasal é mucosa, né? Eu acho que é mucosa. E se a pessoa, por exemplo, estiver gripada, resfriada, mas não tem febre, não tem tosse, porque diz que os sintomas são gripe, febre, tosse, corpo dolorido, coisa assim. E se a pessoa, por exemplo, estiver gripada, mas não tem sintomas nem de febre, nem de tosse, a coleta se faz normalmente? Então, justamente através dessas perguntas que a gente está fazendo essa triagem no pronto-socorro com dois médicos específicos. Justamente porque os sintomas que os pacientes apresentam inicialmente são todos esses que a gente é acostumado a ver com respirado comum, que é nariz escorrendo, rinorreia, sintoma de desconforto respiratório, febre, tosse. E uma vez que a gente suspeita esse diagnóstico, né, que tem esses sintomas, a gente só consegue descartar ele através do suave nasal. Então, como o resultado normalmente leva um tempo para ficar pronto, por medidas de segurança de todos os pacientes, os profissionais que estão internados aqui no hospital, a gente faz essa triagem individual ali com cada paciente. Uma vez ele se tornando suspeito, a gente absorve ele numa área separada aqui do hospital e coleta os exames de suave nasal, uma tomografia de tórax, para a gente ter os parâmetros de como o paciente está no momento, é coletado alguns outros exames laboratoriais. E se o paciente tiver uma forte indicativa suspeita de ter que ficar internado e suspeito de covid, a gente encaminha o paciente para a central de leitos, esse paciente é colocado na central, é absorvido, encaminhado para o hospital de referência, e a gente encaminha o paciente para o hospital de referência, passando os dados para o médico plantonista desse hospital, explicando toda a história do paciente, clínica epidemiológica, e eles aceitam o paciente no hospital credenciado. No momento a gente só está fazendo a parte da triagem mesmo, que é para justamente evitar, por conta desses sinais e sintomas muito comuns nos primeiros dias, similar às outras doenças, para a gente não correr o risco de toda uma infecção com os outros pacientes, a gente absorve esse paciente ali na área do isolamento. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o doutor, porque ele que vai finalizar, a respeito se o covid-19, o coronavírus, o covid-19, se todo o processo hospitalar é pelo SUS, e também fiquei muito feliz em conhecer o doutor Eduardo Martins, ele que é clínico geral do hospital Nossa Senhora Aparecida, e responsável, claro, pela triagem. Agora eu vou deixar ele à vontade para as considerações finais. O atendimento pelo SUS, uma vez que o paciente é colocado como suspeito ou caso confirmado de SARS-CoV-19, que é o coronavírus, independente se ele é clínico, se ele é particular, se ele é SUS ou se ele é via convênio, o protocolo é o mesmo, segundo a regional de saúde, pelo governo estadual, ele é colocado no hospital de referência, habilitado para receber os pacientes com o coronavírus. A triagem é a mesma para todos os pacientes, e o procedimento é o mesmo com todos os pacientes, independente de ser um paciente particular, SUS ou convênio. Pessoal, então fica essa dica, né, queria agradecer a oportunidade e comentar com as pessoas de casa, né, respeitarem o máximo toda essa questão de que a gente ter a noção de que o individual hoje em dia se torna um problema coletivo, né, é importante que todo mundo tenha essa noção, se tiver a possibilidade de ficar em casa realmente, que isso faz muita diferença em toda essa questão do contato. Boa noite, pessoal, então obrigado pela oportunidade da gente estar levando esse assunto para o pessoal, da população, né, estamos à disposição para mais esclarecimentos, qualquer coisa a gente vai se falando. Obrigado.